Fala, aqui é Hiro do Kotobá E nesse vídeo eu vou te dar uma dica muito massa Pra sua primeira viagem ao Japão São dicas que, nossa, se eu pudesse voltar ao tempo Eu me visitaria e faria pra mim Porque realmente teve coisas que, nossa, eu tive algumas dificuldades A viagem foi muito massa Mas as pequenas coisinhas, se eu soubesse desde antes Teria ficado muito melhor, muito melhor mesmo Se você ainda não conhece o kotobá.com.br Acesse aí, deixe um link muito bacana Com um brindezinho, um e-book de graça pra você baixar Não deixe aí antes de assistir esse vídeo Então vamos embora Pra quem não sabe, recentemente eu fui convidado Pelo Ministério de Relações Exteriores do Japão Pra um programa mini diplomático Eu passei uma semana visitando representantes do Japão Políticos, pessoas que trabalham no próprio Ministério de Relações Exteriores Vice-Ministro, embaixadores Vista em cidades inteligentes Projetos super futuristas de empresas privadas Enfim, não vou falar muito dessa viagem Vou deixar pra próxima oportunidade Esse vídeo é pra você que pretende visitar o Japão E a primeira dica é sobre o Wi-Fi O grande Wi-Fi Bom, você sabe, nosso celular, né? Ali tem o Wi-Fi, eu sei que você vai querer tirar fotos Você vai querer se comunicar com o pessoal Pessoal da sua família Namorado, namorada Que de repente não foi contigo E, nossa, deixa eu contar uma história pra você Eu não peguei esse Wi-Fi portáteis Não peguei chip de 4G Porque eu fui muito estúpido É sério Na verdade é o seguinte Eu contei que não precisaria Porque eu sei, eu sabia Que todo lugar do Japão tem Wi-Fi disponível pra você O que isso quer dizer? Estações de metrô tem Wi-Fi Parada de cruz tem Wi-Fi Combinin, aquela zona de conveniência Tem Wi-Fi Então eu pensei Pra que diabo eu vou precisar de um Wi-Fi E gastar meus 3 mil, 5 mil iens Talvez melhor gastando comenduramento Ou alguma lembrancinha pro pessoal Eu não vou gastar com isso, né? Qualquer coisa Eu uso no próprio hotel No próprio lugar que eu vou me hospedar De repente no Airbnb Vai ter Wi-Fi Então não tem uma necessidade Grande erro, Hiro Grande erro Nossa Esse Wi-Fi realmente existe É como se fosse do aeroporto Você é autentica Claro, você precisa de cadastro Mas realmente é bastante tranquilo O problema Que nossa Esses Wi-Fi Não prestam muito Você tá lascado Você se depender dele Pra você pesquisar alguma informação Pesquisar algum mapa Realmente tá com uma diferença muito grande Primeiro isso E eu pensei Cara Qualquer coisa eu baixo antes Eu me informo antes Baixo a página Não é bem assim Você tá visitando os lugares Você quer comprar algum eletrônico De repente Você tá no Akihabara da vida Eu te indico da vida E você vai querer pesquisar Se aquele é o preço justo Que você tá pagando Porque de repente Uma rua atrás Tem um preço muito melhor 10 mil ienes mais barato Por exemplo E de fato isso aconteceu A minha colega Que tava lá Queria comprar uma câmera Eu já tinha pesquisado Essa câmera E realmente Uma rua atrás Tinha uma loja menor Que tava 10 mil ienes Mais barato Sem internet Na hora Você gasta 10 mil ienes A toa E esse preço Já compensaria Você pegar o wi-fi portátil O chip de 4G 5G por exemplo O segundo caso Que realmente O mapa é muito importante Você se perde muito no Japão Então Mesmo que você saiba A japonês Que foi o meu caso As pessoas às vezes Não sabem te informar direito Você realmente não sabe O lugar que é ir E às vezes O sinal A placa Não te ajuda muito Você realmente tá Na mão do teu Sinalazinho bonito Que Infelizmente Tá sem conexão Outro tipo de informação Que é útil Não é só preço Como eu falei antes Mas No Japão As coisas são muito certinhas Às vezes Por exemplo Restaurantes Você quer ir num lugar Muito bom Que tá na lista de Michelin Por exemplo Às vezes precisa fazer reserva Antes Você não sabe Vai na hora Se lascou Perde a noite Você vai pro zoológico De Ueno Que é visitar os pandas O panda recém-nascido Por exemplo E você não sabe Que você precisa pegar uma senha Sim Você precisa pegar uma senha E às vezes Pela quantidade de pessoas Que vai visitar É a base do sorteio Você não sabe Não pesquisou antes Vai lá mais tarde Perdeu Então tem algumas coisinhas Que precisa de um double check Uma pesquisa a mais Pra você realmente Não perder o dia E aproveitar com melhor qualidade Beleza Rio Agora entendi Então Que tipo de Wi-Fi você recomenda Basicamente são dois tipos Tem o Wi-Fi portátil Uma maquininha Básica Que você vai andar com ele E aí você Pega a senha normal Como fosse um Wi-Fi Que funcionei lá em tua casa Só que você anda no bolso O outro Seria um chip Nesse sim card Que você coloca no teu celular Se for dual chip Já ajuda um pouquinho E ele realmente vai te dar Conexão normal Como fosse uma conexão mobile O que você tem que levar em consideração Que é como se fosse um pacote Que você contrata Ele vai depender Da velocidade Ou seja A quantidade de downloads Uploads Que você vai fazer E o período também Então leve tudo isso em consideração Às vezes se você pegar o mais barato Não compensa Pra o tipo de viagem Que você quer fazer Se você tiver mais pessoas Acho que vale até a pena Você rachar com essa pessoa aí Bom Essa foi a primeira dica Eu vou continuar dando outras dicas Então por favor acompanhe O próximo vídeo Vai estar logo ali Até a próxima O próximo vídeo